Ricardo tem 33 anos e está dentro do espectro do autismo. A mãe dele, Dalva, escreveu dois livros sobre a história do filho. Sala. Sentados em um sofá, uma mulher e um homem, segundo revistas abertas. Entrevista na sala. Meu nome é Dalva Lourdes Tenembao, sou mãe do Ricardo, 33 anos, autista. Ele tinha 3 anos de idade e eu comecei a perceber que ele estava estranho. E ele ficava num cantinho com um carrinho, para lá e para cá emitindo um som. E com a cabeça baixa. Então, ele ficava sempre num canto e a gente puxava ele e daqui a pouco ele voltava para aquele canto. E o pediatra disse que não era nada. Não tinha nada. Aí continuei buscando. Aí resolvi a levar numa moça, uma psicóloga, para fazer uma avaliação. Quando ela viu o comportamento dele, ela achou que ele devia fazer terapia. E aí nos encaminhou para uma terapeuta. Paralelo a ela, como ele não falava, eu conseguia. É uma fonoaudióloga. E ela pegou e disse para mim, Dalva, eu estou seis meses com ele, ele não dá uma palavra. De repente, ela disse, vou pegar e vou botar um gravador. Ela foi e ligou o gravador. Quando ela ligou o gravador, ela viu que ele levantou a cabeça. Ela foi e desligou o gravador. Aí ele pegou e falou, liga. E aí ela viu que ele falava. E começou, liga, desliga, liga, desliga. E, através do gravador, da música, ele começou, ela começou a trabalhar com ele a fala. Ela subia com ele do último andar, ia descendo, mostrando cada ponto. Isso aqui é uma escada, é uma parede, é um muro. E foi trabalhando com ele até que ele começou a desenvolver a fala. Tinha uma outra musicoterapeuta que trabalhou com ele. E ela começou a trabalhar música com ele, sempre cantando. Eu peguei, quando ele já estava com uns, acho que 12 anos de idade, eu peguei e arrumei um professor de violão. Aí o professor chegou e ele começou a fazer a aula. Aí o cara, dois, três meses depois, me chamou e falou, Dalva, não adianta, ele deita e fica mandando eu tocar para ele. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e arrumei um outro cara e o cara conseguiu ensiná-lo a tocar violão. Ricardo Tenenbaum, tenho 33 anos, gosta de tocar violão, fazer um monte de coisa. No quarto, Dalva e Ricardo sentados na cama. Já tinha uma escola regular, só que a escola não tinha inclusão. Ele tinha uma turma especial. Lá ele ficou, não aprendeu nada. Eu resolvi, junto com a fonoaudióloga, mais uma amiga minha que era professora, começar a ensinar para ele aprender a ler. Cada uma, a sua maneira, inventou um método para ensinar ele a ler. Deu muito trabalho, muito trabalho. E ele conseguiu aprender a ler e ler muito bem. Eu também, para ajudar, como ele gostava muito de água, estava ali para nadar. E eu já estava no Master. Aí eu cheguei para a técnica do Master, a Lucimar, e falei, Lucimar, olha só, eu tenho um filho assim, assado. Pô, não poderia trazê-lo para cá? Ela falou, claro, traz ele para cá. Foi a primeira vez que o Ricardo foi para uma turma de pessoas de mais idade, que ele era bem jovem ainda, tinha uns 18 anos, e se integrou ali, sabe? Foi muito bem recebido. As pessoas, nossa, tratavam ele muito bem. E ali ele foi desabrochando, foi ficando assim, sabe? Foi se acostumando, sabe? Porque ele não ia um metro longe de mim. Foi dentro do Flamengo que o Ricardo conseguiu ir para o banheiro sozinho e comprar um refrigerante. Hoje ele anda normalmente pelo Flamengo. Para lá e para cá, eu vou para lá, para perto da piscina. E ele vai depois. Eu já estou dentro da água, ele vem. Então, o esporte é muito importante. Muito, muito, porque, sabe? Ele começa a lidar com pessoas, outras pessoas. E ele, lá, o Flamengo é a vida do Ricardo. É a vida. O máster é a vida do Ricardo. Nado 500 metros de crau, 600 de peito, 400 de costa e 400 de livre. E sempre que eu chegava perto dos profissionais para falar sobre isso, o que ele tem? Não sei. Todos, sem exceção. Do médico, a fono, todos. Não sei. Vai ficar bom? Não sei. Depois de muitos anos que as pessoas começaram a falar sobre o autismo, que aí é que eu fui começar a me ligar. Mas já estava com tudo assim, com todo um tratamento formado. E cada ano que passava, eu ia viajar com ele pelo Brasil, pelo Flamengo. Tinha competições e nós íamos. E como eu ficava com ele no quarto, três, quatro dias, um contato com ele, 24 horas, eu via o quanto ele estava modificando, o quanto ele estava melhorando, o que ele estava mudando sempre para melhor. Viajei para Bahia, Aracaju, São Paulo, Teresópolis, Las Vegas, Miami, depois Rio de Janeiro, se não o dinheiro acaba. Cada ano que eu viajo com ele, eu vejo um outro Ricardo, diferente. Um garoto que está evoluindo, evoluindo, evoluindo. Fotos. Na primeira, Dalvi e Ricardo em uma livraria, sentados à mesa, autografam livros. Na segunda, Ricardo sentado, autografa. Na terceira, sentado à mesa, ele sorri. Atrás dele, Banner, mãe, eu tenho direito. Eu gostava muito de escrever. E como eu tinha começado a usar um computador, eu falei, bom, eu vou escrever sobre a história do Ricardo. E aí eu tive a ideia de ir anotando tudo o que aconteceu com ele, falando, falando. Quando eu vi, tinha dados ali que eu resolvi transformar num livro. E aí eu escrevi o início da vida dele todinha, até os 25 anos, que é o Mãe Me Ensina a Conversar. E depois que eu lancei esse livro, eu passei sete anos escrevendo o segundo, que é o Mãe Eu Tenho Direito, anotando sete anos, todo o comportamento do Ricardo, mudanças que ocorreram com ele. Inclusive, o meu primeiro livro é um livro que eu tenho muito carinho por ele e estou sempre divulgando, porque é um livro que eu, eu, eu ajudo as pessoas a não perder a esperança. Não pode perder, não pode desistir. Então, por isso que eu escrevi em respeito ao Ricardo, em homenagem ao Ricardo, que é o grande amor da minha vida. Já está falando de sonhos, que ele, pô, falar de um sonho para um autista é muita coisa. Eu quero que ele consiga mais, 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 muito mais, porque ele tem potencial. Ricardo sentado à mesa da cozinha. Sobre a mesa, copo com suco, prato com sanduíche, outro com queijo, um fax e um telefone. Eu gosto de passear e ir ao cinema, eu gosto de sair com meu pai, gosto de ouvir música, gosto de fazer um monte de coisa. Esses aqui são meus CDs, esses, 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 todos esses aqui são meus CDs. Está aqui também. Em frente a um estante. Aqui tem espaço, aqui e aqui. O que eu mais gosto de aniversário é CD, porque roupa, não gosto não. Eu guardo a minha coleção toda aqui. Meus três CDs preferidos são Golden Boys, Gino e Geno e Jean Giovanni. Ricardo pega um dos CDs na prateleira da estante. Quem quiser adquirir o livro, é só entrar na internet e procurar uma livraria, né, e pelo nome eles entregam até em casa. É muito fácil. Mãe me ensina a conversar, vencendo o autismo com amor, e o outro é Mãe, eu tenho direito. Sobre uma mesa com tampo de vidro, os livros Mãe me ensina a conversar e Mãe, eu tenho direito. A neuropediatra Silvia Miranda conversou com a nossa equipe para esclarecer algumas dúvidas sobre o autismo. Consultório. Mulher sentada a uma mesa folha em um caderno. Eu sou Silvia Miranda, eu faço neuropediatria e eu acompanho muito o desenvolvimento das crianças e eu venho acompanhando e diagnosticando e ajudando as famílias com o diagnóstico das crianças que estão dentro do espectro do autismo nesses 40 anos que a gente vem trabalhando aqui. O autismo seria quando a pessoa tem dificuldade na comunicação global, não é só na fala. As pessoas pensam, ah, não está falando, pode ser autista. Não é bem isso. São pessoas que têm dificuldade no comunicar no global, principalmente na leitura do que se passa em volta de si próprio. Atualmente, a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico mais precocemente, até porque a mídia tem ajudado isso, falando bastante sobre isso e chamando a atenção sobre quais são os sinais precoces que a gente poderia estar se preocupando se a criança está dentro do espectro do autismo. Uma delas é aquele bebê que não olha para você nos olhos, é aquela criança que não interage com você. Aos oito meses, um bebê já começa a interagir com a mãe. Se ele quer alguma coisa e o desejo dele, ele comunica olhando e pedindo à mãe com um olhar. Quer dizer, a mãe, eu digo a pessoa que lida com a criança, né? Então, existe uma triangulação. Ele olha para o que ele quer, ele olha para o olhar da pessoa que está com ele e aí, para garantir que a pessoa entendeu o que ele deseja. Isso já há oito, nove, dez meses, isso já começa. É muito difícil, nesse momento, você dizer que uma criança está dentro do espectro. Mas essa criança que não está atenta ou que não comunica com os olhos já precocemente é algo para a gente ficar de olho nela. Com o correr do tempo, a gente tem visto, mas é que motoramente eles vão evoluindo relativamente bem. Eles engatinham, andam na época usual. Quando chega a hora de entrar a fala, aí eles não entram muito a fala, custa mais entrar a fala. Eles não imitam, eles não têm muita capacidade de imitar, eles não espelham o que a gente faz. E todos nós aprendemos imitando. Então, aquele bebê que não imita, que não dança igual, que não levanta a mãozinha, que não bate palminha, que não dá tchau, que não dá beijinho, e que, principalmente, não se interessa por comunicar com você, pelo olhar. Porque o bebê se interessa por olhar a boca da gente mexendo quando a gente está falando. Eles não sabem ainda como é que eles vão articular, mas eles fixam na boca da gente para poder ver como é que a gente mexe. Na mímica. E isso é comunicação. Porque, na verdade, a palavra, na nossa comunicação, ela tem 20% de valor só. O resto é comunicação não verbal. É o corpo que mexe, é a mímica que mexe, é a entonação que você usa. É isso que faz a comunicação. Sentado à mesa, a Silvia escreve no caderno. Eles têm interesses muito específicos. A gente percebe muito que muitos são interessados e sabem todos os nomes de todos os dinossauros, todas as bandeiras, todos os trens, todos... Cada um se interessa por um tipo de coisa, mas são interesses muito específicos. Então, você tem que ampliar o mundo dessa criança na medida do possível, tentar ir ampliando e achar qual é o canal de entrada. Cada um tem seu canal de entrada. Muitas das vezes, o canal de entrada é a música. Silvia continua a escrever. Sobre a mesa, materiais de papelaria. Cola, canetas, clips. Na parede, fotos em um quadro imantado. Coisas que a gente tem visto nessas crianças, é que elas têm uma dificuldade na integração do sensório. Como é que a gente... O que é o sensório? Seriam todas as entradas sensoriais. Como é que a gente aprende? Como é que o cérebro da gente recebe informações? Através da visão, da audição, do olfato, da gustação, do tato, do movimento, tudo isso. Então, por alguma razão, uma grande parte, nada é regra geral, tá? Uma grande parte dessas crianças tem uma dificuldade com a integração sensorial. Então, o que eu quero dizer com isso? São crianças que o som, às vezes, incomoda. Elas têm qualquer som, por exemplo, de um liquidificador ou de um aspirador. Ou elas choram. São crianças que são movimentadas muito rapidamente. Elas choram. Não gostam de areia. Tem agonia com areia. Tem agonia de ficar sujas, de melar a mãozinha. Aí, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de dessensibilização e de integração desse sensorial. Com movimento, com estimulação labiríntica, com tato, com tudo. E isso ajuda para ser a base de um início de uma linguagem. Então, no início, a gente usa muito a integração sensorial. E tem pessoas na área de terapia ocupacional que fazem isso muito bem. Outra coisa que a gente, de alguma forma, aconselha muito é a ecoterapia. O cavalo em si, aquele movimento, aquilo faz uma integração sensorial que ajuda as crianças. Essa coisa da integração sensorial é para organizar a criança internamente. Porque eles se desorganizam muito fácil. Então, o início do trabalho com a criança, com essa sintomatologia, é um trabalho de integração sensorial e de conscientização dos pais em relação às possíveis dificuldades. Nos pais, a gente está sempre ensinando aos pais a buscar os olhos da criança, a não, vamos dizer assim, adivinhar os desejos da criança, tentar fazer com que a criança escolha as coisas. Eu ofereço uma coisa e outra tentar com que ela sinalize, com que ela emite. Porque o sim e o não é importante, é o início da comunicação. Então, a gente vai ensinando aos pais a trocar com a criança e dando suporte e dizendo a eles, isso aqui vai ser um desafio, isso aqui é interessante, é uma criança que funciona só diferente da gente. A gente tem que aprender como é que lida com ela. E cada um vai funcionar de um jeito. Não adianta a gente chegar e dizer assim, qual é o tratamento? Me dá uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem. Cada um vai responder de um jeito e quanto mais esses pais buscarem ler e entender e até depoimentos de pessoas que tiveram esse comportamento quando criança, esses depoimentos ajudam a gente a entender como que eles se sentem, os pais vão criar dentro de si próprios a forma de lidar com aquela criança. Silvia Sobrinha Fras em um livro aberto. Para vocês que acabaram de saber que o seu filho está um quadrado, está dentro desse espectro do autismo, não tenham medo. Vão à luta, essa criança. Então, se ela for amada e se ela for olhada como um desafio, eu tenho certeza que a gente consegue muito para ela a longo prazo. Nossa equipe foi até Vitória conhecer o robô Mária, que ajuda no desenvolvimento de crianças com autismo. O robô é um projeto de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Homem ajoelhado no chão, segundo um notebook fechado, e apoia uma base onde há aparelhos fixados, entre eles um monitor. Outro homem sentado toca no monitor. Entrevista com um terceiro ao lado de uma robô. Eu sou o professor Teodiano Freire Basso Filho, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFIS, de Vitória e Espírito Santo, e responsável pela nossa pesquisa com o robô Mária. Temos já a experiência de vários anos em desenvolver tecnologias assistivas, que são as tecnologias de ajuda à qualidade de vida das pessoas com deficiência. Nós nunca tínhamos trabalhado com crianças com autismo. Por isso, nós pensamos que, por que não tentarmos fazer esse trabalho específico com essas crianças? Então, a ideia surgiu numa combinação de fatores. Robótica, móvel, tecnologias para pessoas com deficiência e, logo, a junção dessas duas áreas para poder ajudar as crianças com autismo. Através da inserção de alunos da biotecnologia, trabalhando em conjunto com os alunos de engenharia elétrica, surgiu essa possibilidade de criar um dispositivo daqui mesmo, do Estado, da universidade e dos programas, para que essa interação fosse possível. Então, o robô tem um caráter lúdico, ele foi criado com cores, com áudio e vídeo, para poder chamar a atenção da criança. Internamente, ele tem um robô mesmo, móvel, uma plataforma robótica, que tem controladores, motores, rodas, sensores. E esses sensores, por exemplo, permitem localizar onde está a criança. Robô Mária. Feito com caixas, molas, cabos, papéis coloridos e laminados. Tem uma peruca rosa e amarela e um monitor no meio do corpo. O Mária foi o nome idealizado pelos próprios alunos, porque é uma sigla em inglês que significa um robô móvel para interação com autistas. Na base retangular da robô, a placa, Mária, Mobile Autonomous Robot for Interation with Autistics. Já tem um ano e meio que nós começamos a fazer esse estudo, e é um estudo de longo prazo. Mária é um projeto em desenvolvimento, então o projeto está em pesquisa, pesquisa e nós vamos conseguindo resultados e vamos avançando. A cada momento são novos integrantes. Em pé em volta da robô Mária, Teodiano, os dois homens e uma mulher. Meu nome é Silas, eu sou da Escola de Engenharia de São Carlos, do campus da OSP de São Carlos, e vim aqui para Vitória como estudante visitante, para trabalhar junto com o projeto da Mária. Atualmente, o robô Mária é composto de apenas uma câmera colorida, que é uma webcam comum. A ideia agora é estar colocando uma outra câmera térmica, ter dois tipos de informação diferentes. A informação da câmera colorida e a informação da câmera térmica. Mulher ajeita a peruca da robô Mária e pega no braço direito dela, que é amarelo e envolto para uma mola. Na extremidade da mola, bola prata. Meu nome é Cristiane, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFIS. Bom, meu trabalho está relacionado à avaliação de estados mentais de crianças com transtorno do espectro do autismo durante a interação com o robô Móvel. O trabalho consiste em captar sinais cerebrais através de um equipamento de eletroencefalografia portátil, sem fios, que é colocado na cabeça da criança de uma forma indolor e não invasiva. E durante este momento de captura, a criança é submetida a uma interação com o robô. Nós queremos avaliar nessa interação algumas atividades que são hoje detectadas como deficientes em crianças com autismo, como contato visual, o toque. Então, nós utilizamos a robô Mária como um instrumento, uma potencial ferramenta para estimular essas atividades e aí, através desses sinais cerebrais também, avaliarmos qual foi o comportamento cerebral diante dessa interação, quais funções elas são responsáveis e, a partir disso, ver como que nós podemos estimular cada vez mais essas áreas ativadas e, com isso, podemos futuramente, quem sabe, estimular essas habilidades nas crianças através do estudo da ativação das áreas cerebrais através de eletroencefalografia. Robô, caixa base nas cores verde e amarela. Em cima, outra caixa na cor vermelha com monitor no meio contornado por um papel azul. Acima, câmera com papel verde em volta. Eu sou Carlos Valadão, eu sou estudante de doutorado aqui na UFIS, na Engenharia Elétrica, e eu estou sendo responsável pela parte de controle do robô Mária, como o robô vai se movimentar para poder interagir melhor com a criança. Então, tem sensores que dão informações para o robô, como a temperatura do rosto, como um sensor laser que mede a distância até a criança. Então, esse controle vai analisar a melhor forma de interagir com a criança, qual a distância segura, como fazer para chegar próximo da criança ou se afastar, se for necessário, para garantir a segurança. Então, o controle vai analisar a melhor forma de interagir com a criança. E isso é feito através da movimentação do robô. Agora eu vou mostrar com a Cristiane como é o funcionamento do robô e a movimentação do robô. Eu vou mostrar o funcionamento do robô de forma manual através do computador que está aqui atrás, que vai mandar os comandos para o robô se movimentar sem fio. Aí eu vou mandar ele movimentar em linha reta e também fazer algumas curvas. Carlos aciona o comando através do computador e o robô Mária anda pela sala. Cristiane o segue. Mimetizando a criança com autismo, eu vim acompanhando a Mária e parei aqui na frente dela para estabelecer a interação. As atividades que nós queremos avaliar nessa interação entre criança com autismo e robô Mária são justamente o contato visual, o toque que ela pode executar no robô e também a interação com outras pessoas. Para atrair a atenção da criança, nós contamos, além de formas e cores, a forma assumida também de um aspecto feminino, onde nós podemos contar com mais cores e apetrechos para a atração da atenção da criança, além disso. Para atrair essa atenção, a gente conta com um monitor e um sistema de alto-falantes para que a gente possa emitir videozinhos e vídeos infantis, videoclipes, enfim, também para atrair a atenção. Um sistema de câmera para captar as expressões sociais das crianças durante a sua interação e um sistema laser, que me permite, o robô, ele capta através desse sistema laser a posição em que a criança se encontra, de modo a estabelecer uma distância mínima entre ele e a criança, uma distância mínima segura de interação. Robô Mária fica de costas para nós e vai ao encontro de Cristiane sob o comando de Carlos.